no tag de de Renato Portaluppi ao Grêmio e lembrou do aniversário do Grêmio e falou isso ao vivo vamos ver agora, mas antes me segue no Instagram, o link vai estar na descrição e no comentário fixado beleza? clica lá e me segue arroba marlonntg, bora pro vídeo vamos lá Corinthians enfrenta depois dia 15 de setembro a equipe do Fluminense, que por sinal, dia 15 é aniversário do Grêmio, vai subir pra primeira divisão de novo a chegada do Renato Gaúcho, apresentando hoje que apresentou hoje e ganhou o último jogo de 2x1, jogando em casa, não sei se foi contra o Vila Nova contra o Vila Nova, eu assisti o Tom Bense e Bahia eu assisti a Série B pra caramba, parabéns ao Guarani que ganhou de 3 a verdade é o seguinte dá pra entender, Veloso e aí vem a coletiva depois a gente coloca a coletiva do Vitor Pereira interessante, hein cara interessante, a gente sabe do apreço que o Neto tem pelo time do Grêmio, o carinho ele sempre puxa, ele é muito amigo do Renato então o Neto largou essas palavras falou aí sobre o Grêmio, que vai subir pra primeira divisão lembrou que dia 15 de setembro é aniversário do Grêmio falou da apresentação aí do Renato acompanhou aí também a vitória do Grêmio sobre o Vila Nova enfim Neto eu tenho carinho aí pelo Neto justamente por isso, cara por essa identificação dele esse apreço que ele tem pelo Grêmio comenta aí embaixo, curiosidade o que vocês acharam sobre isso o Neto aí dando essa moral mais uma vez pro Grêmio falando que o Grêmio vai subir e falando aí pro que o Renato, né falando da chegada do Renato que ele deseja toda sorte aí pro Renato porque eles são amigos comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre isso deixa o like te inscreve no canal tamo junto valeu abraço fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho